Tem golpe do novo número que a gente fala bastante aqui, né, Aloares? E também de um homem que já estava dentro do presídio se passando por policial militar. A gente sabe, segundo a Polícia Civil, nesses primeiros cinco dias de julho, a polícia prendeu quatro pessoas em flagrante e cumpriu dois mandados de prisão de estelionatários. Entre as vítimas estão idosos aqui de Goiás e de outros estados e até o irmão de um delegado aqui de Goiás. O delegado Paulo Ludovico, que está investigando todas essas ocorrências, vai falar um pouco mais pra gente. Obrigada pela sua participação aqui, doutor Paulo. E eu queria que você começasse já falando desse homem que dentro da cadeia continuava cometendo crime, se passando por policial militar e, Aloares, se passava até por padre. Boa tarde pro senhor, explica pra gente essa ocorrência. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Aloares. Boa tarde, telespectadores. Como você bem frisou, esse cidadão é suspeito de fazer parte de uma associação criminosa voltada para praticar golpes de extorsão. No caso, ele se passava por policial militar, entrava em contato com a vítima e dizia que estava com o ente querido preso em flagrante. A partir dali, mantinha um diálogo com ela e solicitava uma vantagem, até constrangia a mulher a efetuar um pagamento, uma transferência, para que não fosse preso esse ente querido. A partir daí, a vítima constrangida acabou fazendo uma transferência bancária para um dos integrantes da associação criminosa. Mas no mesmo dia, os policiais do grupo de repressão, estelionatos e outras fraudes aqui da DEC diligenciaram de forma rápida, prenderam o beneficiário da conta e as investigações continuaram. A partir daí, nós conseguimos o mandato de prisão preventiva, que foi cumprido no dia 1º, na manhã do dia 1º. Ele mesmo que cooptava essas pessoas, que achava essas vítimas possíveis vítimas, e por onde? Era pela internet? Como é que funcionava? As investigações ainda seguem para nós identificarmos como que era feita essa cooptação, mas provavelmente eles utilizavam de alguns aplicativos e até de informações que as pessoas possuem nas redes sociais e com um aparelho celular, consegue angariar dados e entrar em contato com as vítimas. E como você bem frisou, ele é suspeito também de ter se passado por padre e entrar na residência das vítimas e fazer essas vítimas e conseguir algum dinheiro. Agora, outras 4 pessoas também foram presas em flagrante de uma outra quadrilha, também por estelionato, inclusive fazendo vítimas idosos aqui em Goiás, também no Mato Grosso, e até o irmão de um delegado, é isso? No dia 1º de julho, como você bem frisou, foi um dia bastante produtivo aqui para a DEIC. Os policiais do GREF diligenciaram também no período de Vespertino, com o auxílio da delegacia de Goianira, e conseguiram prender, cumprir um mandato de prisão temporária em desfavor de um investigado pela prática do crime do golpe do Novo Número. Esse cidadão foi investigado também de fazer parte de uma associação criminosa que vitimou uma idosa e o irmão de um delegado, isso no mês de abril desse ano. E no transcurso ali das investigações, até das diligências, no mesmo dia do cumprimento de mandar de prisão, os policiais identificaram que ele havia praticado, suspeito de ter praticado um crime no dia anterior. A partir daí, ele foi preso em flagrante também, e os policiais fizeram inúmeras diligências até durante a madrugada e conseguiram prender outros 3 comparsas desse crime. Agora a gente fala bastante desse golpe do Novo Número, né? Eu queria que você desse dicas para essas pessoas. A gente sabe que, inclusive, a maioria das vítimas é idoso, né? Quais são as dicas principais que a gente pode passar para o nosso telespectador para não cair nesse tipo de golpe? A pessoa se passa, muitas vezes, por um familiar ali mais próximo, filho, né? Algum ente querido? A principal dica é nunca fazer uma transferência eletrônica de forma imediata. Sempre cheque antes se o cidadão que está conversando com você, de fato, é aquele ente querido. Entre em contato via telefone com o número antigo que possuía, ou até mesmo faça uma videochamada para certificar que aquele cidadão que está conversando com você é o seu ente querido. E caso tenha sido vítima, que registre essa ocorrência ou pela delegacia virtual ou na delegacia de polícia mais próxima, ou venha até aqui a DEIC para passar as informações.